Oi gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal E nessa vez gente, vai ser a parte 2 Desse jogo que a gente correga E eu fui em dois carrinhos de uma vez Como pode? Eu vou me seguir Posso tentar mais, né, certinho E aí E aí E aí Está aqui, sim E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Conseguimos, gente Ui Você veio já? Yes, conseguimos Yes, conseguimos Ou não Gente, que bom que nós conseguimos Que bom, né, gente Que nós conseguimos Agora a gente tem que passar naquela... Ah, não, tá brincando Tá, brincando, esse menino também Amém Pô, menino Pelo amor de Deus, né Poxa Pelo amor desse tempo Eu tô pra ele ficar parado, gente Meu Deus Vou pegar o carrinho dele também Poxa 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 Pô Quando uma coisa é outra, né, gente É o ruim, gente, porque não dá nem pra encher andando Ih, pô, peguei rosa Uhul Pô, eu atravessei ele Yes Passei do menino Passei do menino Passei do menino Passei do menino Está indo pelo menos Não está bem indo muito, não Isso, menina, me ajuda, me ajuda Me ajuda, vai menina, vai menina Dá, menina, me ajuda Ah, menina, me empurra, me empurra Me empurra o ovo Yes Calma, calma Yes, gente Meu Deus Vai ficar assim mesmo, gente É melhor do que nada Entortou Meu Deus Vai ficar assim Melhor passar sim do que passar de nenhum jeito, né Do que estar lá preso naquela parte Cheio de negócio escorrega, né, gente Meu Deus Espere que nós Espere que nós conseguimos Passar nessa vez Porque na outra A Isa ficou presa Na parte 1 Direto Agora a parte 2 Pelo menos A gente está saindo Daquele lugar E olha o irmão aqui Pô, a gente fala sério Ah, no livro, gente Sendo verde Sendo qualquer outra cor O importante é eu passar Mentira De novo Tá esse negócio Gente, pena que não dá pra passar Assim, ó Porque ia ser muito fácil Por isso que eles não deixaram a mente Passar desse jeito, ó Deixa eu mostrar pra vocês, ó Então é isso aqui, ó Aí eu vou lá Aí eu posso cortar caminho Aí eu ir pra cá, pra baixo Aí depois eu quero baixo Ir pra cá Aí daqui Debaixo Dessa parte que eu tô Eu ir pra cá Dessa parte eu ir pra cá Aí dessa parte Eu ir lá Embaixo Dessa parte eu ir lá Aqui Por isso que eles não deixam Por isso que eles não deixam, né Por causa disso Ai Ai Moca, até caí aqui Por favor Por favor Por favor Esse jogo, gente É por causa disso Pois Esse menino quase me parou Sorte Que, né Eu parei Vai, menina Ui Ui Vou ficar aqui Até alguém sair Até alguém sair Vou ficar Sei Ai Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Agora perdeu o carrinho Agora perdeu o carrinho Deve ele Deve ele Ui Ui Ai E Ai Li Ai 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 sim não eu hein estranho ai meu Deus então o vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se gostou deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo não é uma live nova e ative o sininho das notificações que é quando eu postar algum vídeo lá e sempre chegar pra vocês muito obrigada por ter assistido o meu vídeo também gente se inscreva lá no meu e segue lá no meu Instagram robô de língua 05 e também comenta aí nos comentários qual tipo de jogo vocês querem que eu jogue muito obrigada pelo jogo 1800 alguma coisa de inscritos é eu esqueci gente e gente também a minha meta é dos 1900 tá bom tá perto eu sei que vocês vão conseguir então tchau até o próximo vídeo beijos tchau tchau